Olá pessoal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a base aliada do governo quer votar a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha só depois da conclusão do processo de impeachment. Mas a oposição ao governo Temer quer que a votação sobre a cassação de Cunha seja feita antes do julgamento final da presidente afastada Dilma Rousseff, o que deve acontecer no fim do mês. Ontem o processo de cassação de Cunha completou 300 dias, o mais longo da história. E uma pesquisa feita em Pernambuco constatou uma ligação entre o vírus da Zika e uma doença que causa deformidades nas articulações dos bebês. Este ano no Brasil os casos de Zika passaram de 174 mil. No Rio, trabalhadores de lanchonetes do Parque Olímpico relatam más condições de trabalho. Eles falam em jornadas excessivas até gente desmaiando de fome. O Ministério do Trabalho pediu melhorias até sexta-feira. Até mais. Legenda Adriana Zanotto